Música Olá, galera, adiante, bem-vindos a mais um vídeo de calando falando na área, rapaziada, belezura? E nesse sábado a gente estreia, galera, um quadro novo aqui no canal, que é o Caixa Postal, né? E nesse quadro o que acontece? A galera envia presentes para o canal, a galera sempre gosta de enviar presentes para o canal, como a gente já ganhou ilustrações ali do Mano Wesley, como a gente já ganhou alguns presentes manuais, que o próprio Luciano Gardinho, que mandou uma Caixa Postal aqui para a gente, que eu vou mostrar, já tinha mandado outrora, né? E outras coisas que a gente vai ganhando, inclusive o primeiro cara a mandar um presente para o Carlão aqui no Mega Drive Menos foi o Rodrigão do canal, que mandou postos e outras coisas para a gente aqui no canal. Mas enfim, esse é um quadro novo onde eu mostro os presentes que eu ganhei de vocês, eu já estou aqui com alguns presentes que eu ganhei de vocês, de inscritos e amigos aqui do canal, e eu vou mostrar para vocês. Belezura, desde já agradeço a todos vocês, eu vou deixar o endereço da Caixa Postal passando aí, caso vocês queiram enviar alguma coisa para presentear o canal, é esse endereço aí. E tem muita gente também que obviamente não é obrigada a mandar nada para presentear o Carlão, vocês mandem se vocês quiserem, mas tem muita gente que manda, Carlão, posso te mandar um item para você fazer review e me devolver? Para você falar, testar ele para mim, fazer uma análise bacana, liberar aí para a galera e você me devolver? Como aconteceu com o controle do 8-bit Duo, que foi enviado aí pelo nosso mando Leonardo Wenceslau, que é até apoiador lá do apoia.se.megadriveandos, ele enviou o controle e a gente fez o review e eu já devolvi. Inclusive tem um outro item dele que já está ali no gatilho, que eu fiz o review também, e que mais para frente eu vou estar soltando aí para vocês. Belezura? Mas vamos começar aqui com um item de um camarada que eu gosto muito, que veio aqui nesse singelo envelopinho aqui, que é o meu amigo Rodrigo, Rodrigo Power Mafia, do canal Power Mafia, um cara muito bacana, de um cara muito descontraído, muito louco. Vou deixar o link dele aqui na descrição, é parceiro, é amigo do canal. E ele mandou aqui os itens, eu já deixei fora, obviamente, da embalagem, já para a gente ir testando, que são itens bacanas, galera. E que eu acho muito, que conta muito a história, né, conta muito a história dos games, né, e de como foi, final dos anos 90, meado dos anos 2000 aí, a gente vivia assim. E eu vou mostrar para vocês aqui, antes de eu mostrar os DVDs que ele me mandou, que são todos coletâneas, tá, de PSP, Playstation Portátil. Eu tenho Playstation Portátil, eu gostei muito, que são todos coletâneas de PSP. Eu vou estar mostrando alguns aqui para vocês, enquanto eu estou falando, beleza? Mas eu vou estar mostrando, no mesmo esquema que eu faço do Caçada Gamer, né, eu vou estar mostrando para vocês também nos detalhes de como estão. Estão bem novinhos, muito bem conservados, ele mandou aqui com bastante carinho. Eles vêm em coletâneas aqui, tem um muito bacana aqui que passou. Deixa eu ir mostrando aqui, ó. Esse aqui tem Harry Potter, Need for Speed, Space Invaders e Prince of Persia, galera. Riot Riders. Olha, bem legal, umas coletâneas bem bacanas aqui. Scarface, nossa, eu joguei muito esse Scarface do PSP, cara. E aí, estão aqui todas, né, a coleção. Isso aqui que é muito bacana, cara. Você vê que atrás ele colocava uns códigos, tá ligado? Muito legal. São bastante, eu vou estar mostrando aí com detalhes para vocês, enquanto eu leio, justamente uma coisa que eu acho bem legal, inclusive no Caixa Postal, que não é só você me mandar o item. Me manda a carta, que eu também acho muito legal, né? E aí ele mandou a seguinte carta, eu vou ler aqui para vocês, e vou estar mostrando essa carta também aí no vídeo, nos detalhes para vocês. Ah, garoto, ah, moleque, aqui é o seu amigo Power Mafia. No passado, a internet não era muito veloz, e havia necessidade de um meio prático para se obter games, principalmente de PSP. No auge do PSP, esses DVDs eram muito populares mesmo. As coletâneas de PSP vinham com um mix de jogos. Normalmente existiam na coleção games que você realmente queria jogar, e outros desconhecidos, e assim sendo, eu pude conhecer boa parte da gama de jogos do sistema. Você está recebendo uma pequena amostra que representa a parte da história gamística, por assim dizer. Um abraço do seu amigo Power Mafia. Está aqui a cartinha do meu mano, o Rodrigão Power Mafia, um canal muito bacana também, galera, que fala de games retrô. Então se vocês gostam de games retrô também, dê uma força, fala, pô, vim lá pelo Carlão, né? Vamos dar uma força para o nosso camarada, ele está quase chegando a mil inscritos aí. Vamos dar uma força, fala, poxa, vim pelo Carlão, vou dar aqui, vou conhecer seu canal, me inscrever para conhecer seu canal, ele vai gostar muito, porque é muita gente boa, um cara muito legal. E realmente, ao me mandar esses DVDs aí, ao mandar a cartinha, principalmente, que é o que eu acho sensacional, né? Do quanto vocês falam comigo por carta, eu via isso na TV nos anos 90, né? A galera conversar por carta, e hoje em dia eu acho muito bacana, eu acho muito bonito, né? Esse sentimento de você chegar e escrever para a pessoa. É muito legal, acho que expressa muita coisa, beleza? Então dêem a força lá, o canal dele se chama assim Power Mafia, eu vou deixar o link na descrição, está logo aqui embaixo, então vocês cliquem lá e dêem essa moral, beleza? O segundo já é um camarada que eu não chamo nem mais de inscrito, há muito tempo que eu não chamo o Luciano Gardinho de inscrito, ele já é um irmãozinho de mãe separada, cara. Porque ele tem meu contato no WhatsApp, e, assim, é raro o mês que ele me marca, Carlão, você conhece esse jogo? Carlão, você viu isso aqui? E todos os jogos que ele marca, tudo que ele me mostra, ou é um jogo que eu amo muito, ou é um jogo que eu não conheço, e quando eu olho eu amo muito, porque é exatamente o gênero que eu gosto. Então eu até brinco com ele, falo, Luciano, você é meu irmão de mãe separado, porque se a mãe faz os dois juntos, eu não aguentava a família, a família explodia ali. Então, um forte abraço para o Luciano Gardinho, um cara que parece muito comigo em tudo, tudo que ele já passou na vida dele, o jeito dele de pensar, a gente já trocou uma ideia, muitas vezes assim. Então, um cara que eu gosto muito, além de um inscrito aqui, de um amigaço do canal, sempre brincando, sempre muito descontraído, é um cara que eu curto demais aí. Ele me mandou essa caixinha aqui, e eu confesso que eu já sabia o que ia vir nessa caixinha, está até aberta aqui, que eu já abri para mostrar, deixar um jeito fácil de mostrar para vocês. Eu confesso que eu já sabia o que ia vir nessa caixinha aqui, bem bonitinha que ele mandou, está certo, está com o meu endereço aqui, não posso mostrar o endereço dos outros. Eu confesso que eu já sabia o que ele ia mandar aqui, inclusive esse jogo de fundo aqui, quem sabe, Lô, sei que você curte demais, Dana, vamos ver se a gente traz ele aí na live. Eu sabia o que ele ia me mandar aqui, ele já tinha falado para mim, porém ele ainda mandou um item bônus, mandou um bônus round aqui da caixa dele, então foi muito bacana, ele me mandou mais um brinde aqui, eu vou mostrar para vocês. Bom, o primeiro item que ele me mandou, vou até deixar esse aqui para o final, vou pegar esse primeiro item aqui, o primeiro item que ele me mandou, eu até tenho, cara, só que agora eu vou ter dois, porque ele me mandou um muito bom, que é um controle de Playstation 2 original, eu cheguei a testar os dois rapidinho, porque eu tenho um adaptador USB para Playstation 2, que é essa entrada aqui, aí você encaixa o USB no computador, e depois você encaixa o pluguezinho do Playstation 2 nesse adaptador, e aí ele vira um controle USB de computador, mais ou menos isso aí, mal e porcamente falando. Eu testei os dois, e os dois estão funcionando, e funcionando muito bem, respondendo muito bem. Esse aqui é o controle de Playstation 2, que ele me mandou, adorei, agora vou ter um segundo, e está muito bem conservado, sensacional, e ainda vem com o adesivo aqui da princesa que minha filha mais gosta, que é a lá do, da Bela e a Fera, eu esqueço, acho que é a Bela o nome dela, enfim. Mas aí, presente muito legal, eu curto muito, e olha, cara, eu vou falar, é muito difícil essa controle de Playstation 2 nessas condições, Lu, está novinho, zero bala, óbvio que tem que passar um paninho, tiririte, arará, estava guardado, fica empoeirado, mas está em muito boas condições, eu vou estar mostrando aí para vocês, então, um presentaço aqui, que o Manu Lu mandou para mim, vou estar guardando aqui, e eu vou estar mandando esse segundo, porque, Lu, esse realmente é um controle bem difícil de achar, e é um controle que eu gosto demais, para mim, um dos melhores controles que já passaram na minha mão, na realidade do Playstation, né, o, 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 como é que eu vou falar para vocês, o encaixe ergonômico do controle do Playstation, ele encaixa muito bem na minha mão, são controles que não são tão grandes, minha mão não é, uma mão lá muito grande, uma mão bem gordinha, não é muito grande, mas ele encaixa muito bem, e esse controle aqui, encaixa de maneira sensacional na minha mão, e foi um dos controles que eu mais gostei de pegar, e esse controle é bem difícil de achar, eu achava que era só eu que não conseguia encontrar, mas ele é bem difícil de achar, que é o controle original de Playstation 1, galera, é o controle DualShock, né, o controle que seria com os analógicos, a borrachinha dele está bem gasta, eu vou mostrar tudo isso para vocês no detalhe, mas isso aqui é só trocar, suave, o controle é 100% original, meio amareladinho, assim como está nesse etiqueta aqui no cantinho, ele está bom, realmente, vou estar mostrando para vocês em detalhes, aí, também, quando eu pegar, na, 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 em detalhes no vídeo, vocês vão estar vendo, e é um controle muito bacana, um controle que eu gosto demais, que era muito difícil de achar, inclusive, para Playstation 1 mesmo, eu tenho dois Playstation 1s aí, eu não tenho três Playstation 1s, eu tenho um Slim, um Fat, e um Fat 001, que é aquela com, é, entrada AV também, né, que é o japonês, eu tenho muita dificuldade de encontrar controle original DualShock para eles, cara, eu só tenho controle, inclusive, paralelo, tenho dois controles, até bons, mas paralelos, né, funcionam direitinho, mas são paralelos, e não são DualShock, e esse aqui é DualShock, é original, e está funcionando 100%, então, Lu, sem palavras, isso aqui, galera, ele já falou que ele tinha lá, no armário dele, ele estava guardadinho, ele queria me presentear, me presenteou, Lu, sem palavras, mano, muito obrigado, inclusive, eu vou fazer o Retrobrite, eu vou fazer, é, esse controle aqui ficar zerado de novo, fazer um vídeo especial desse controle, que é um controle que eu gosto muito, desses controles, eu já sabia que ele ia me enviar isso, então, tipo, confesso que não foi, muita novidade, só que eu continuando, olhando a caixa aqui, eu até me assustei quando eu vi isso aqui, e ele mandou de bônus aqui pra gente também, que é um jogo do glorioso Nintendo, Nintendo, que é um jogo do glorioso Xbox 360, não sei de onde eu tirei o Nintendo, que é o Lego Indiana Jones, né, Indy Returns to the Great Adventure Hits, olha aí, o Indiana Jones 2, do Xbox 360, tá completinho, tá SIB, completo com o manual, né, o que é difícil, eu vou estar mostrando o manual aí pra vocês, na íntegra, como eu sempre gosto de mostrar, mas o CD tá em excelentes condições, o manual também, tá aqui, o Lego Indiana Jones, The Adventure Continuous, que é o Lego Indiana Jones 2, muito bacana, então, Lu, cara, sem palavras aí pra ti, pra te agradecer, tá, muito obrigado mesmo, pelos presentes, que você me mandou aqui, eu fico sem palavras, obrigado aí, também, pro nosso mano, Power Mafia, e isso vai sempre ficar guardado aqui, com muito carinho, assim como, até separei aqui, Lu, o primeiro presente, que você me mandou, que foi esse aqui, que eu tava até vendo ali, eu sempre deixo os presentes dos inscritos, bem ali no cantinho, guardadinho, que eu gosto de ficar vendo, que esse Super 7 aqui, você lembra desse manual? Eu guardei aqui, com carinho, o manual do Super 7, até já mostrei pra galera, e vai ficar sempre guardadinho aqui, comigo, as recordações que vocês me mandam, então, muito obrigado, galera. Pra finalizar aí, os meus presentes de Natal, eu me dei um presente de Natal, e sem saber, minha esposa me deu outro, só que ela acabou me dando, um dos jogos que eu mais gosto, na minha vida, e da minha coleção inteira, que vocês estão vendo aqui, ela me deu dois jogos, e esses dois jogos, são dois jogos que realmente, eu amo muito, o primeiro jogo que ela me deu, acho que eu nunca cheguei a mostrar ele, no canal, em breve eu vou mostrar, porque a gente vai chegar, a 10 mil inscritos, é o jogo que eu mais gosto, do Mega Drive, e graças a Deus, eu tenho ele CIB, por conta dela, que esse cara aqui, olha, é o Elemental Master, cara, ela me deu isso, há um tempo atrás, não foi esse presente, que ela me deu agora, não estarem mostrando detalhes, esse cara, eu só vou mostrar aqui, isso aqui é só uma silica, tá, mas está aqui, o Elemental Master, CIB, completinho, coisa linda de se ver, e ela me deu, expliquei pra ela, a história que eu tinha, com esse jogo e tal, e ela me deu, e é um dos jogos, que eu mais amo, é o jogo que eu mais amo, na minha vida, e é o jogo que eu mais gosto, do Mega Drive, não é que, não é o melhor, mas é o que eu mais gosto, tá, e ela acabou me dando, um jogo aí, que eu posso dizer, que eu acho que é o segundo, ou está no top 5, aí tranquilamente, né, porque aí vem Diablo, vem outros jogos, que eu amo demais também, mas ele está ali brigando, entre os 5 primeiros jogos, que eu mais gosto, na minha vida, que é esse cara aqui, o Shadows of the Colossus, cara, esse aqui, que pra mim, é o melhor jogo, do Playstation 2, eu corro demais, atrás da versão, desse jogo de Playstation 2, cara, eu já cogitei pagar 100 prata, na versão dele, de Playstation 2, só que, os preços estão absurdos, eu não sei porquê, eu não vejo tanta gente, falando desse jogo, que gosta desse jogo, tem gente que acha, até ele chato, né, por ele ser um jogo, de mapa aberto, que não tem tanta exploração, é um jogo que, ah, você tem, né, você mata os 16 Colossus, lá, e, Colossus, qual é o coletivo de Colossus, é Colossus mesmo, tomara que tenha falado certo, vocês deixem aí, na descrição, mas, é, é, é um dos jogos que eu mais amo, a história é maravilhosa, a trilha sonora desse jogo, vocês desculpem o termo, mas é uma putaria, a trilha sonora desse jogo, é um absurdo, assim como ele é Metal Baster, né, eu gosto de músico, fui músico, durante muito tempo, é, a trilha sonora do Shadows of the Colossus, é, 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 coisa pra você passar mal, literalmente, né, mas, infelizmente, né, como tudo, hoje em dia, vocês veem, né, fica aqui mais uma vez a minha crítica, porque eu, eu fico desesperado com isso, né, comprei, abri, fiquei desesperado, já cheguei, já joguei, nem abri aqui junto com vocês, tal, olha isso aqui, cara, não vem nada especial, não ganho um item, não tem um, uma key aqui pra eu ganhar nem um bom dia do Shadows of the Colossus, nem um skin pro Playstation 4, ou seja, os caras são mercenários pra caramba, e uma versão dessa aqui, remasterizada, do Shadows of the Colossus, que é um jogaço exclusivo do Playstation, os caras fazem isso na caixa, né, não mandam nem um manual pra você, e aí é de ficar, pê da vida mesmo, mas mesmo assim, é um jogo que eu vou gostar demais de ter na minha coleção, vamos streamar, e eu tenho a versão que, inclusive, eu já peguei, essa aqui com o meu amigo, Deliclis Tiarelli, que é um grande colecionador e amigo do Carlão, eu tenho essa outra versão aqui, que é o Shadows of the Colossus e o Ico, junto, e aí nessa sim, tem um manual muito bem rebuscado, eu já mostrei pra vocês, então eu fico menos triste com isso, mas, com certeza, é mais um jogo que pra sempre vai estar no meu coração, e eu fico feliz de ter recebido dela, de Natal, e muito obrigado, Madete, amo, obrigado pelo presente, e pra finalizar, com chave de ouro, eu diria, porque pra mim, foi um dos melhores, humildemente falando, um dos melhores jogos aí de 2019, e um dos jogos que eu tive mais prazer em jogar, e detonei aqui 100% do mapa, 100% do mapa, aqui no canal com vocês, posteriormente, óbvio, eu continuei jogando, porque eu fiquei viciado, quem me conhece, sabe que eu sou muito viciado em Metroidvania, e ele é um estilo Metroidvania, hoje faltam só 3, 3 missões, pra eu platinar ele na Steam, eu tenho a versão Steam dele, mas eu não resisti, cara, eu falei, não, eu quero ver na minha estante, é um jogo que eu vou querer, parcelei em 3 vezes, pra pagar esse jogo aqui, não tem problema, mas é um jogo que eu vou querer, ver na minha estante, porque é um jogo que foi um marco aqui, pro canal, tanto pro canal, quanto pra mim, que foi um jogo que eu gostei, e esperei muito por ele, que é esse cara aqui, o Blood Styled Ritual of the Night, onde o Koji Yagarashi, brincou, de fazer um jogo, só sacaneou de fazer um jogo, esse é um jogo, sensacional, tem ele detonado, aqui no canal, inclusive, o Carlão quebra a cara no final, depois a gente volta, e regaça com eles, muito bacana, eu vou estar mostrando, todos os itens eu vou estar mostrando, na íntegra pra vocês, né, cara, um jogo mais que absurdo, dispensa comentários, tá, a galera costuma falar, eu não gosto muito desse termo, mas a galera costuma dizer, que é o sucessor espiritual, do Symphony of the Night, eu acho ele um jogo, tão bom e tão maravilhoso, quanto o Symphony of the Night, mas, história não tem nada a ver, a mecânica lembra, mas também não é muito, Ctrl C, Ctrl V, sabe, tem itens que são exatamente iguais, mas não mudam tanto, e mais uma vez, fica aqui, a reclamação, e o meu ponto, de, sei lá, meu, 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 desgosto, em abrir um cara desse, ver isso aqui, cara, isso aqui não teve nem a folhinha da derrota, é só o jogo mesmo, tá ligado, então assim, a gente tá chegando, né, quadro novo, a gente tá chegando numa era, em que cada vez mais eles querem digitalizar e tornar virtuais as coisas, e o colecionismo vai embora, né, e a gente tem que se contentar em ter um jogo absurdo desse, um jogo que merecia, do meu ponto de vista, merecia um quadro na parede pra ele, e não tem nem manual, né, então fica aqui, né, Carlão, muito feliz com os jogos, porque ele tem muito, mais feliz ainda com os jogos que vocês mandaram pra mim, porque eu sei que isso é de coração, como vocês viram na cartinha, do meu mano Power Máfia, né, do meu mano Rodrigo, como vocês viram no carinho, e no companheirismo, na amizade mesmo, que eu tenho com o Luciano Gardinho, com todos vocês inscritos aí, mas eu fico muito chateado em ver que cada vez mais o colecionismo vai indo embora, e por causa da indústria, que chega e faz jogos com manuais que não existem, não tem mais. Mega Drive Andres, eu espero que vocês tenham curtido demais o vídeo de hoje, o vídeo nesse formato, né, de caixa postal, onde vocês enviam os itens pra mim, né, de presente, ou pra review, e eu falo deles, e eu mostro eles aqui, eu gostei demais, fico muito feliz desses presentes que eu ganhei no final de ano aí, de caixa postal, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se você não é inscrito, se inscreve aí pra dar força pro Carlão, quase chegando a 10 mil, tamo junto aí, é nóis, se inscreve, deixa o like, deixa o seu comentário, fala o que você achou do vídeo, um forte abraço do mano pro Carlão, boas festas pra vocês aí, bom final de ano, em 2020, tamo juntos e fortes aí, forte abraço, valeu, fui! E aí E aí E aí E aí E aí